É realmente um alerta, você viu aí que imagem impressionante, né? Pegou fogo aí na mão do rapaz. E é um cuidado, Aloares, que a gente tem que ter nessa época de pandemia, onde o uso do álcool acabou se tornando ali uma parte do nosso cotidiano, né? Apesar que a gente sabe que água e sabão é muito mais útil, né? Tem ali uma eficácia muito melhor, mas tem aqueles momentos que a gente precisa do álcool pra desinfetar a mão, desinfetar ali os objetos, e acabou dando ruim pra esse rapaz aí. E eu vou conversar com o Tenente Freire, que quem vai orientar a gente a falar sobre esse caso e dar algumas orientações, Aloares, pra que nós não possamos correr esse risco, né, Tenente? Não aconteça isso com outras pessoas, né? O senhor viu o vídeo, o que você me fala desse vídeo? O que pode ter acontecido ali? Boa tarde, boa tarde, Aloares, boa tarde a todos os telespectadores. Então, o que ocorreu naquele caso foi que o usuário, na hora que ele foi fazer a limpeza na mão com o álcool, ele não esperou o suficiente pra que o álcool evaporasse da mão dele, e os gases são provenientes do álcool, nesse contato com a mão, ele estivesse evaporado e afastado dele, né, naquele momento onde ele tava, naquela posição, e aí ele acabou acendendo ali, não sei se era um fósforo ou um isqueiro, e essa fonte de ignição queimou o gás do álcool, né? Vale ressaltar que não é o álcool líquido que pega fogo, que pega fogo são os gases que vêm da evaporação do álcool, tá bom? Então, o fogo ali, como tinha uma, digamos ali, uma névoa de álcool ao redor dele, na hora que ele acendeu a fonte de combustão, pegou fogo nesse álcool ao redor, e aí tinha um pouco, um resquício de álcool na mão dele ainda, e aí vocês viram lá o fogo consumindo ali, entrando em combustão na mão dele. Tenente, a gente vai chamar aqui agora um vídeo, que o Ricardo, que é esse rapaz que teve aí a mão, né, incendiada, ele conta a situação pra gente, e aí a gente volta com o senhor dando mais algumas explicações. Quer ver, Luários? Vamos ver o vídeo que o Ricardo mandou pra gente. Aqui é o Ricardo, de Corubá de Goiás, sou proprietário da distribuidora, e vem comentar de um vídeo que aconteceu comigo dentro da distribuidora, do episódio que eu fui acender, eu passei o álcool, o álcool, o álcool foi nem álcool em gel, foi álcool normal mesmo, na mão, e ali no embalo eu esqueci, nem esqueci, falta de atenção mesmo, acendi o cigarro meu, meu paier na hora, e peguei fogo na mão, foi um susto danado que eu levei, eu tava com a turma lá, que tava até mais pra cá e ninguém percebeu nada, e serve de alerta pras pessoas aqui, pra tomar cuidado, né? Tenente, aí no caso do Ricardo, é como o senhor falou, ali ele mesmo fala no vídeo que ele usou o álcool ali líquido, né, e não esperou no momento ali de descuido, o fogo pegou, e aí é um cuidado que a gente tem que ter, porque muita gente, ao invés do álcool em gel, tá com mania de pegar o álcool líquido mesmo, apertar ali na mão, colocar na mão, em algum objeto, tem que ter esse cuidado, né, com fogo. Justamente, é sempre preferível que você utilize o álcool em gel por diversos motivos, tá? Vou citar aqui dois motivos principais, o primeiro, o álcool em gel, ele é misturado com outros elementos de hidratação, então o álcool por si só, ele acaba agredindo um pouco a pele. Então, se você for usar o álcool líquido, você pode sofrer, às vezes, um ressecamento na pele ali. Então, é interessante você usar o álcool em gel, ao invés do álcool líquido. E outro fato também, é que por ter essa mistura, o álcool em gel, ele é misturado com outros elementos, lá pra garantir essa forma de gel, acaba que o ponto de combustão dele também acaba se aumentando um pouco mais. Então, você tem um risco menor de causar uma situação como a que aconteceu com o rapaz lá, utilizando o álcool líquido. Tenente, muito obrigada pelas suas explicações. Ô, Loares, fica aí o alerta pro pessoal de casa, né? Tomar esse cuidado.